A gente vai mostrar também daqui a pouquinho esse momento muito emocionante pelos fiéis, pelos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A gente restabeleceu a comunicação com o Marcos Onias, então vamos ouvir. Oi Marcos, não sei se você conseguiu me ouvir, seja bem-vindo à nossa transmissão, Marcos Onias. Oi Cássia, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham a nossa programação. Boa noite, estamos aqui na Basílica Santuário, bem em frente, na Praça Matriz, sentindo todo esse calor, essa emoção que é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E aqui Cássia, ao meu lado, conversando, estávamos ainda relembrando os tempos passados e agora atualmente está o seu Carlos Kemel, que está com a sua esposa e o restante da sua família, parte da sua família que está aqui também. Ele que é paraense e que mora no Maranhão já há algum tempo e todos os anos volta para ver os conterrâneos e sentir esse calor e a emoção que é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Seu Carlos, fala para a gente como é viver esse momento. É verdade, hoje eu já chorei bastante. Estamos acompanhando desde ontem, acompanhamos a procissão de Ananideua, acompanhamos hoje a fluvial e vamos acompanhar. Hoje só não podemos, chegamos atrasados, infelizmente, não acompanhamos atrasada ação. E amanhã, às 5 horas da manhã, estaremos na missa para acompanhar o sírio até aqui. A emoção é única, quem é paraense sabe o que a gente sente, né? Eu já chorei cada hora que eu vejo a santa, a emoção vem e você não segura. É uma festa maravilhosa. E o melhor ainda, a minha esposa é evangélica e sempre me acompanha em todas as caminhadas atrás da nossa Nazinha, a nossa santa, a nossa padroeira, a nossa paraense que tantos amamos. Muito obrigado pela sua generosidade nos receber e compartilhar um pouco essa experiência também. A sua esposa e toda a sua família, que Deus abençoe. Feliz sírio, independente da religião, sentir essa emoção realmente é verdadeiro e isso fortalece a nossa fé. Seu Carlos está emocionado aqui, Cássia. A gente observa aqui, de fato, desde cedo ele está por aqui com a família. Daqui a pouco a gente volta com mais emoções do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, aqui na nossa capital paraense. Obrigada, Marcos, que lindo depoimento do seu Carlos, né? Ele ali contendo as lágrimas, já participou de várias processões, é aquilo que a gente tem falado aqui, né? Então as pessoas não escolhem, eu vou participar da processão tal, da processão, elas emendam uma processão atrás da outra. O sábado é muito agitado para os devotos, muito agitado para a imagem peregrina, são várias processões. Tivemos aí sírio fluvial, moto romaria, trasladação, depois grande processão do sírio. Que bonita essa história do seu Carlos, hein, Diego? Está ali acompanhado pela esposa, que é evangélica, é aquilo que a gente falou anteriormente, de que o sírio, ele consegue isso, ele consegue reunir as pessoas, ele consegue reunir as religiões, né? É unidade, de fato, não é, Diego? Eu digo que Deus é um só, né? As ramificações, os...